Você pega um cigarro e põe na boca Entre seus dedos vai estar outro cigarro A sua chama está ardendo de saudade Você é um rock'n'roll suicide Você está velho para se perder E muito novo para morrer Enquanto o tempo está ardendo Na cidade Você não come Não tem fome Isso é verdade Oh, no, no, no Você é um rock'n'roll suicide Você tem medo Mas avança o sinal E não percebe Eu não vou deixar nem mesmo Se você quiser Já está batendo o trem Do coração Oh, no, no, no Give me your hand Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, no, no